Promover o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos Esse é o objetivo do encontro promovido pelo Departamento de Psicologia da PUC-Rio em parceria com a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude e Achados do Brasil Maria, a informação é a melhor maneira de evitar abusos sexuais? A informação é uma grande aliada na prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes É a partir da informação que conseguimos fortalecer a autoproteção de crianças e adolescentes e envolver toda a sociedade com uma postura ética e de responsabilidade cidadã pois todos temos o dever e a obrigação de proteger crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência Então a informação é uma grande aliada porque muitas crianças e muitos adultos não agem por falta de informação Sim, e ainda existem dúvidas em relação ao conceito como pedofilia, abuso sexual, direito reprodutivo Sim, o marco conceitual da violência sexual contra crianças e adolescentes é muito complexo Várias escolas e vários entendimentos, se você analisar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico Não há uma equivalência, ou seja, não há uma consonância em termos dos conceitos E esse seminário tem uma mesa que vai tratar sobre essas diferentes formas de utilizar a terminologia Hoje nós vivemos um momento onde o termo pedofilia está em evidência E as pessoas usam erroneamente essa terminologia porque o pedófilo é aquela pessoa que tem uma parafilia Classificada na nosografia psiquiátrica como um problema psiquiátrico, ou seja, uma preferência sexual por crianças e adolescentes É diferente de um abusador sexual eventual E na mídia todos utilizam pedofilia para situações de abuso, às vezes para situações de exploração sexual E de fato a pedofilia é uma doença A pessoa que comete o ato pedofílico, ele é um abusador sexual ou um explorador sexual, dependendo da forma E os conceitos de abuso e exploração sexual também são variantes E nós precisamos de uma certa forma equipará-lo, ou seja, trabalhar com um conceito que caiba para os diferentes campos do saber Para a psicologia, para a antropologia, para o direito Obrigado Maria Fabiana Oliveira para o canal da TV PUC-Rio no Youtube